Não acabou a Praça Onze, não! Vão acabar com a Praça Onze Não vai abrir mais escola de samba, não vai Chora o tamborim Chora o morro inteiro Pavela, salteira Mangueia, estação primeira Guardai os vossos bandeiros, guardai Porque a escola de samba não sai Guardai os vossos bandeiros, guardai Porque a escola de samba não sai Adeus, minha Praça Onze, adeus Já sabemos que vai desaparecer Leva contigo a nossa recordação Mas ficarás eternamente em nosso coração E algum dia nova praça nós teremos No teu passado cantaremos Vão acabar com a Praça Onze Música 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 Legenda Adriana Zanotto